Bom dia pra vocês hoje aí do canal. Pode pegar o colchãozinho de vocês que a gente vai começar já uma boa parte da aula no chão. Mas a gente vai fazer aquele aquecimentozinho leve, tá? Que hoje eu quero fazer barriga e bumbum mais do que perna, tá? Porque a gente não tá fazendo muito essa musculatura, então... Você vai fazer a perna? É hoje. Mais bumbum e barriga do que perna. A perna vai ser leve hoje. Vai ser calmo. Ai não, deixa eu falar um negócio, gente. Esses suplementos que a RinoD me deu, eu não sabia que ia regular outra coisa, um sono. Porque é tudo suplemento de vitamina ali que tem. Gente, eu tô dormindo assim comprido a noite inteira. Coisa que eu não faço normalmente. Eu também acordo toda hora. Não é insônia, eu acordo mesmo. Não é nem pra ir no banheiro, acho que é pra me mexer. Ou com o meu nariz, ele é torto, eu acho que eu paro de respirar. Sei lá, mas atualmente, nossa senhora, tá tão bom. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Toalha já pra deixar, pra eu não sair correndo. Mas não, eu durmo super bem. Quando eu acordo, eu acordo. Aí eu durmo de novo, fica tudo lindo. Mas olha... Lembrando vocês aí em casa, tem que fazer o pedido pelo Saúde ao Ar Livre, eu vou baixar e-mail. Porque ali eu registro tudo. Tá todos os pedidos ali bonitinho. É isso que é matar o pecado da preguiça. Aí, ó. Estamos meio preguiçosos, mas hoje a gente tá... Eu não tô preguiçoso, não. Hoje eu tô... Nossa, isso aqui eu já comecei a suar. Tá ótimo. A pontinha do pé, ri. Freio de tudo. Cinco. Salta. Salta. Ah, não, mano, foi isso. Salta. Aí, volta. Salta. E... Sobre a estira. Vai e volta. Parou, subiu. Vai, vai. Cinco. Só um. Vai, volta. Vai, vai, vai. Ui, malasso. Vai. De novo, vai. Cinco, seis. Puxa lá, tá, sí. Gostei, vai. Música boa. Churro. Só uma brincadinha de step, segura. Não pega o step em casa, não. É só um pedacinho, tá? Vai. Vai. Começando pelo lado direito. Andou. Vamos jogar o ritmo online. 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 Mais uma vez na direita Mais uma Isso, de esquerda mantém o braço Isso Ui, terminou? Vamos fazer o primeiro, vou colocar mais um, tá? Vem da barriguinha Na direita, vai De novo Esquerda Aí nós vamos manter a direita em cima Sobe, 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 sobe De novo E agora tudo na esquerda, foi Braço e aqui Abre, vai Isso Toca de lado Cinco, seis, sete, oito Mais uma Segurou Segurou Trocou Vai Isso Vai tudo na direita Agora foi Isso 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 Vai Ó, pode fazer pequenininho, tá? Trocou de perna Aí Isso Pisa, pisa Volta, volta Pisa, pisa Vai Tocou Tá Já ia mudar Bom dia Tava pensando a Renata Trocou Trocou! Vai! Única pra esquerda, agora vai! Errando o braço, tô errando o braço, vai! Direita, isso! Isso, vai! Isso! Isso! Troca de lado, agora foi! Isso! De novo! Voltou pra direita, foi! Isso! Vai e volta! Esquerda! Aí vou colocar mais um passo! Vai! Pisa lá, foi! Segura ainda! Respira! Respira, sopra, respira, trocou de lado! Ê! Ê! Agora o novo! Puxa! Um! Sabe! Sabe, ó! Sabe! 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 Joga uma na frente! Trocou de lado! Puxa! Sabe! 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 Repete esse de novo, outro lado! Puxa! Vamos! Puxa! Tocou de novo, põe! Sete! Tudo na esquerda, põe! O braço errado! Vai! Vai! Sete! Trocou de lado! Aqui! Tá quente mesmo! Tá quente mesmo! Dessa hora vai na botação do braço! Olha lá! Isso aí! Segurou! Puxa! Puxa! Tocou de lado! Vai! Vamos aqui! Estou aí! Sete! Oi! Tocou de lado! Esqueta! 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 Trocou a direita, foi. Isso, pé da contrária. Oi, segurou. Assombrou. Tá ótimo. Vamos deitar. Dói, dói essas minhas aqui, ó. Encaixa, ó. É justamente o encaixe do quadril que pega. E aí, como é que tá? Tá bem, meu irmão. Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. Muito bom. Vamos deitar. Aproveitar que nós vamos deitar. Você que tá na cama, dá pra fazer essa aula todinha em cima da cama, tá? Só o aquecimento que não dá. Mas eu vou fazer o aquecimento pulando em cima da cama. Ah, quebra a cama. Quebra a cama, vai ficar maravilhoso. Como é que vocês quebraram a cama? Fazendo ginástica com o professor. Sentado? Ah, é. Sentado? Não, deitado. Meio deitado, ó. Vou começar a fazer pela coxa primeiro, olha. A mãozinha aqui, cotovelo. Assim não, hein? Assim. Então nós vamos juntar. Primeiro nós vamos fazer... Trinta e dois. Trinta e dois. E trinta e dois. Ah, mas vai pegar a barriga e a coxa. Por enquanto, por enquanto. Só um pedacinho de pedra. Vai, segurou aqui. Gruda um joelho no outro. Estica, foi. Um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. Mais um. Olha o ombro, deixa cair. Sobe. Mais oito e um. Vai ser bem pouquinho, pedra. Eu vou focar na perna na quinta, tá? Quando eu venho aqui, tudo bem, hein? Cadê sua vaga? E o braço assim? Tá. Parou, empurrou e um. Vai sentir bem a coxa. E aqui a linha da barriga. Vai, vai, vai. Bom dia! Força! Não, ainda não. Vem da barriga. Agora eu tô de olho, eu abisco. Ah, seis. Parou? Curtinho, sabe? Um. Nossa, como cansa. Tive esquecido que cansava assim. Vai. Vai, dona Terezinha. Dá pra fazer na cama, hein, dona Terezinha. Vai. Um. Ah. Não precisa pôr caneleira, hein? Desce esse pé durinho. Alongue. 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 Puxa atrás aqui, ó. Caracho. Achei que fosse doer. Agora eu vou montar a voz da minha perna. 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 Puxa. Aí, troca. Mas ficou mole. Vai pôr caneleira, vai. Agora que você tá parando de semana passada. Segurou. Vai. E um. Dois. Três. Põe outro pezinho no chão. Outro, ó. Aí. Gruta o joelho no outro, dona Sebastiana. Gruta. Colado isso. Olha o ombro lá pra cima. Os peitos lá em cima. Vai. 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 Três. Quatro. Seis. Sete. Empurrou. E pum. Parece que não cansa, mas cansa. Sete. Oito. E vai. Ave Maria. Vai. Plente a barriga. Puxa o umbigo pra dentro. Puxa o umbigo pra dentro. Vai. 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 Estica. Estica. Sete. Parou lá embaixo e fica um. Vai. Vai. Isso. Força. 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 Aí tem hora que para de doer e começa de novo. Prende a barriga. Está acabando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. Puxou. Isso tira a celulite, tá? Quando faz isso a celulite vai lá pra onde ela tem que ir. Aí. Deitou. Vai. Joga o braço atrás. Três. Ó. Parte interna da coxa agora. Só interna. Esticou. Braço lá atrás. Ó. E o pé não pode ficar mole, hein? Deixa o pé durinho, hein? Braço lá atrás. Só balança. E... Um. Dois. Três. E quatro. Tentinho durinho. Fechou o grandão. E... Um. Dois. Ah, sopra. Respira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um oito. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou. Aí. Vai. Vai. Brudo calcanhar no outro. Abre e volta a borboleta. Sete. Oito. Um. Vai. Tudo interno da coxa. Vai. Ó. Vai. Três. Quatro. Pé no chão. Subiu. E um. Vem. Direto. Olhando pra cima. Vai. Mais um pouquinho. Mão na cabeça. Mais um pouco. Fica. Força, força mais um pouco, vai Último oito Quatro, cinco, seis Parou, relaxou, chico Respira Assopra De novo, respira Braço lá em cima, dois e um Vai 5, 6, parou, alongou, respira E assopra Respira E assopra, isso aí Respira E assopra Mais uma vez Respira E assopra Subiu a perna direita Mão direita lá no chão, braço esquerdo aqui Vai encostando a perna, tá? Posicionou Posicionou Foi, e um Oito Vai, vai Assopra Assopra, assopra Assopra, vai Vem, vem, vem Nossa Parou, alongou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Respira Dobra a esquerda Desce o braço esquerdo Sobe direito Foi Vai, isso Vamos lá, vamos lá Let's go Vai, vai, vai Parou, alongou Estica Respira Voltou pro meio Segurou o braço aqui Subiu Mantenha lá em cima Essa balança Um Oito Oito Oito, vai Mais um Oito Alonco Estica tudo Junta Junta a perninha Respira Fundo Já Assopra De novo Vai Mais uma Muito bom Subiu Só a perna direita Deixa esticada Embaixo Foi 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 Vem comigo Vem Oito Força Mais um 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 Dois Três Vai Vai Para 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 não Vai Parou Relaxa Respira 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 Vamos subir Da perna esquerda Ficou Praço lá Ó Não é pé mole Não Durinho Pedrinha de bailarina Foi Mais um Um Dois Três Três Ó Último Vai Vai Cinco Sete Sete Aí Parou Um Respira Respira Assopra Olha aqui Ó Vai virar Assim Tá Desce o dedinho Vai deixar Uma perna Um pouco Lá atrás E a outra Mais lá Na frente Virou Assim O braço Vai vir Aqui pra frente Vai tirar Ó Tá Isso Deixa uma perna Mais lá Trás O outro Pé Perfeccionado Aqui ó Flexionado Braço Lá do lado Vai ser pra cintura Não é fácil subir Hein É isso Certinho Foi Um Vai pegar bem aqui ó Dois Três Maracoles Vai Cinco Seis Ui Tarot Alonga Caramba A perna que tá atrás Puxa pra cima Isso Puxou Mão na nuca Olha pra lá Põe o joelho No chão Põe o joelho no chão É O joelho no chão Subiu Um Dois Três Quatro Seis Deu Senhor Senhor mesmo É Senhor mesmo Sentou Virou Pro outro lado Tá Ó Uma perna atrás Outra na frente Deita Esse pé esticado Esse pé dobrado Vamos ver Subindo Subindo Espera aí Cinco Seis Sete Foi Um Sete Deu Alonga Puxou Puxou a perna Lá Encosta o joelho No chão Olha pra lá Abraço lá em cima Põe na cabeça Põe na cabeça Foi Um Pode ser aqui também Tá Sete Deu Fica Sete O resto Borboleta Mão pra cima Foi Vai Continua Eita Tô 140 Vai 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 Tarou Alongou 140 Batimento Respira fundo Colocar aqui o timer Estica a perninha bem Juntinha Braço aqui Mas virado pra cima Queijo no peito Gruta o tornozelo no outro E vai E Um Deu Deu Alonga Refira Respira, respira, assopra, mais uma, assopra, subiu os joelhos, mão na cabeça, e vem. Respira, relaxa a barriguinha, mão no chão. Subiu o quadril, matei, biga, um. Força. Parou, abraçou, segura. Boas músicas, gostei de todas. Gostou, dona Sebastiana? É isso aí, tipe. Ó, juntou, coloca aqui. Não é pra abrir, não deixa o pé mole, ó. É meio calcanhar em cima do joelho. Mão no chão. Um, sobe a ponta do pé do de baixo, tirou, desbalançou. Só lá em cima, não desce. Dois. Três. E quatro. Lá em cima, não. Ui, parou. O mínimo já tá ótimo. Aqui o menos é mais. Perna esquerda lá em cima do joelho direito. Subiu, é isso. Oito. Força. Oito. Ai. Último mais. Puta, né? Deu? Puxa. Puxa. Isso. Muito bem. Ponta do pé no chão. Olha, tá tremendo. Ui. Olha. Subiu. Batiu o joelho. E um. Vai. Tá doendo aí? Tá doendo. Bem, amor. Continua que passa. Vai. Vai. Gente, todas as turmas estão doloridas. Todas. Todas as pessoas da minha vida, eu tô maltratadinha. Aí, relaxa. Sentou. Tá dolorida, querida? Continua que vai passar. Tá? Segura aqui, ó. Subiu. Fica lá. Agora eu vou mandar. Mentira. Segura. Segura. Olha lá atrás. Vai. Segura. Ai, caceta. Caceta é pão, tá? Cacetinho é pão. Aqui é palavrão. Lá no sul é cacete é pão. Ah, 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 ah. Relaxou. Ai, travou a bunda. Joga lá na frente. Respira. É, querida, não me soltei pra falar nada. Com mais uma dessa ponte invertida. Mão lá atrás. Subiu. Segura lá. Ó, não pode ficar assim, hein? Abre. Anda lá em cima. Olhou pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você tiver um filho, coloque ele na tua barriga aí, sentado, pra vez a mais, tá? Aí, relaxa. Viremos. Vai. Você tem, põe o... Relaxa. Olha que música boa. Eita, viado. Segura aqui. Pézinho lá atrás. Mantenha lá em cima. Segura ainda. Balançou. Um. 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 Só lá em cima. Passa do quadril. Essa música é do Wilson que vai. Olha o Wilson, vai. Vai. Cinco e seis. Parou. Empurrou. Uma. Mesma perna ainda. Um. Vai. Tá esquentando até o meio do meu pé. Vai. 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 Essa música é bem própria pra agora, porque a gente sobreviveu a essa aula, tá? Relaxou. Abaixa. Relaxa. Relaxa. Senão, não vai. Oi? Vai pra outra. Já. Perna já acabou. O quê? Você colocou o capuzinho. Vou fazer outro lado. Ai, outro lado. Olha só. Segurou. Cinco. Segurou lá em cima. Pica. Um. Devagar. Parado ainda. Parado. 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 Isso. Paradinho lá em cima. Sabe mais. Máximo que puder. Agora balançou. E um. Oito. Nossa, isso vai ver. Mais um oito. Oito. Parou. Dobrou. Empurrou. Três. Dois. Vai. Vai. 16. Ui. Vá. Vá. Um. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Parou. Ui. Vai. Ui. Ai. Que nem fazer meu pai. Ui. Ai. Ó. Vou ficar assim só pra vocês entenderem aí, tá? Cotovelo no chão. Mão direita no chão. Ó. Até o pé vai tá grudado aqui no bumbum, tá? Não é aqui não. É grudadinho aqui, tá? E aí vai só mexer. Posicionou. Fazer esse meio diagonal. Juntou. Subiu. Só balança aqui. Um. Vai sentir um bolinho bem aqui do lado, ó. Não pode cair, tá? Vai. Sete. Vai. E um. Nossa. E cinco. E seis. Parou. Relaxou. Troca de lado. Posicionou. Mão direita. No chão. Mão esquerda no chão. Cotovelo direito. Juntou a perninha. Espera, espera. Vai. Sobe. E um. Isso. Oito. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Relaxa. Essa linha tá me ficando. Falta só mais umzinho desse. Segura lá do lado. Joga a perna lá pro lado. Isso. Apoia. A mesma postura. O pé não pode ficar mole, hein? Pezinho durinho. Prendeu a barriga. Prende a barriga pra tirar a perna do chão. Deixar aqui em cima. Foi. Fica. Um. Um. Força. Último oito. Deu. Relaxou. Relaxou. Esses dias uma aluna falou pra mim, Mário, eu fiquei mais calma depois da ginástica. Não tem como não ficar mais calmo, porque a dor que a gente sente é tanta que o estresse não chega. O estresse que tinha que acontecer já aconteceu. Troca de lado. Esticou. Foi. No dia a dia a gente não faz nada que sente tanta dor assim. Entendeu? Por isso dá certo, tá, gente? Puta merda. Travou. Travou, tá? Continua aí, que eu travo. Travou mesmo. A bunda endureceu. Parou. Ai, puta merda. Relaxa. Balança esse bumbum aí. Ai. Deu um nozão aqui. Agora já soltou. Muito bem. Pra acabar, queixo no colchão. Ó, eu vou fazer pra vocês assim. Em casa. Ó. Pezinho no chão. Pezinho no chão. Braço lá embaixo. Vai tirar. Tá? Um lado, depois do outro. Mantenha o pé e o joelho no chão. Queixo no chão. Atenção. Tirou. Sobe aqui. Um. Três. Sete. Oito. Vai. Dois. Força. Vai. Um. Último oito. Dois. Três. Cinco. Aí, parou. Relaxa. Relaxa. Isso. Respira fundo. Preparou o outro lado. Perna esquerda. Foi. E um. Foi. Vai. Vai. Uh. Vai. Dois. Vende a barriga. Dois. Não. Não vou. Ela tá presa no chão. Aí, parou. Ai. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Agora, pra matar, gente, vai tirar as duas, tá? Vamos lá. É só o ônibus da Maria. Foi. Um. 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 Vamos lá. Um. 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 Vai. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Sete. Fica maravilhoso. Chega. Ai. Chega, chega. Vamos alongar, hein? Um. Um. Dona Maria, se ela me liga, eu não consigo atender, Dona Maria. Tadinha, ela tem me ligado, fica difícil pra eu conseguir atendê-la. Fica de bruço. Vamos só dar uma alongadinha leve. Tá aqui, ó. Puxa a perna lá atrás, tenta pegar na pontinha do pé, abaixa, prolongar bem a coxa. Isso. Respira. Olha só, pra ir troca de lado. Puxa o outro. Empurra bem. Segura. Isso. Encaixa o quadril, aperta o bumbum. Assim que vocês forçarem o quadril no chão, vai alongar mais ainda a coxa. Puxa. Aí. Subiu. Tronco. Respira. Dobra as duas também. Ah! Isso. Agora põe na cabeça. Ah, como eu enfiava a minha cabeça aqui no meio da pele, ainda abraçava a minha cabeça com os pés. É, valeu. E agora? Tá tão duro. Vem aqui, Dona Maria! Aí, volta. Vamos sentando assim, ó. Fica encolhidinho. Como é que a senhora tá? Vem cá. Relaxa assim, embaixo. Tá melhor? Joia! Tudo joia! Hoje foi do cardiologista. Ah! Três horas. Fica embaixo. Fica embaixo. Respira. Ontem eu peguei um... Não, de jeito nenhum, tem que comer, não é difícil, eu posso ficar só com o leite? Sinceramente, o que tiver lá em casa, eu vou comer. Mas eu tô acostumado, no caso da Dona Maria, aí voltou ao normal, que ela tem baixa glicemia, precisa comer. Se não, desfalece mesmo. Pézinho no chão, estica. E eu, e eu parei com aquele remédio no coração, nunca mais tomei. Melhorou, não melhorou? Olha, gente, não recomendo parar que nem ela fez, não. Mas, eu dou aula pra Dona Sebastiana, já foi pra quatro anos. Três anos, ela fez aula sem sentir nada de sangue. Nada ela sentia. Começou a tomar remédio, começou a passar mal na aula, sentir falta de ar. E aí? O remédio veio pra ajudar ou pra piorar? Piorou? Ó, tira a perna do chão. Ainda não, Cristina. Alonga sua perna lá em cima. Bora, Cristina. A senhora tem que falar pro médico, tá? Olha, cê tá me matando. Troca de perna. Subiu. Que, gente, ela não tinha nada, meu. Eu tava até falando com a Cristina um dia desse. Dona Sebastiana nunca teve nada. Começou com esse remédio. Como é o nome do remédio, a senhora sabe? Não sei. Não. Não sabe? Não guardo. Aí, vem andando. Agora pode subir. E aí, o que que aconteceu? Começou a tomar, começou a tomar, começou a sentir falta de ar. Que negócio é esse? Respira. Não conseguia fazer a aula inteira. É, vocês acompanham ela no canal aí? Estica. Nunca mais tô bem. Então, gente, é assim. Não é recomendado o que ela fez, tá? Mas ela parou, porque ela não tava se sentindo bem. Cê era um negócio pra fazer se sentir bem. E a senhora tava tomando, tava sentindo a retilia? Era isso? Ele te deu por quê? Tô sentindo, sei lá, mais transeira, mais pasta de ar, não sei. Ah, não. Aí parou, melhorou. É porque eu também tomo... Negócio pra asma, né? Também ataca. Ah, ela é bronquite. Respira. Vamos fazer uma coisa, outra fazer a outra. Olha, gente. Outra coisa muito séria. Estica direito. Eu dava aula pra uma senhora. Nada que alguém indique, é só por receita mesmo. Exato. Eu dava aula pra uma senhora que ela tomava alguns medicamentos pra antidepressivo. Respira. Peraí que eu já falo isso que é sério, tá? Respira. Mais duas. O alongamento foi mais pequenininho, porque o que eu queria mais... Juntou. Namastê. Namastê. Ela fazia ginástica, tá? Pro corpo mais forte. Mas, ó. Quando você tem um idoso em casa, Que toma algum antidepressivo. Vai aqui, me dá um abraço, Dona Maria. O pessoal te vê também. Vem cá. Tá com vergonha? Não fica não, Dona Maria. A senhora é um exemplo pra gente também. Pra quem não conhece a Dona Maria, Essa é a Dona Maria. Ela andava passando um pouquinho mal, Porque tem baixa glicemia. E não se alimentava bem. Tomava um copinho de leite com aveia. Não. Nada. O médico disse, Quando ela chegou a desmaiar, Bateu a cabeça, Cortou a cabeça. Foi sério. O negócio fez um barulhão, Também um susto, Meu Deus. Mas, O médico falou pra não parar de fazer ginástica. Pra continuar. Tá? Então, eu trouxe ela aqui pra apresentar a vocês. Dizer que ela está bem. Que muita gente vem com a sua cadeia. Dona Maria. Tá aqui, ó. Com a senhora, ó. Olha, eu tenho que ir. Não, se eu for, eu vou apanhar a dela. Eu tenho que ir primeiro lá na casa dela, Mas, ela me bate. Foi ela, é a velha. E a coxa dela. Gente, o Saúde ao iLeave não é só aqui. Saúde ao iLeave é uma família grande. Vai um na casa. Eu que não vou na casa dela, Assim, não dá tempo. Mas, eu vou dar um jeito. Eu estou tão suado, meu Deus. Eu estou limpinho. Eu sei, sei. Mas, imagina. Mas, olha, gente. Exercício. A senhora está com um, oitenta e? Dois. Dois. Faz exercício. Faz tudo sozinha. Obrigado, Vera. Eu estou meio relaxada. Vera não, Eva. Eu queria estar fazendo em casa, E não estou bem parada. Não, eu quero que a senhora espere. Faça tudo direito. Enquanto for para voltar, volta aqui. Que bom, eu também. Estou achando. Estar fazendo calma. Claro. Imagina, a ginástica que a gente faz, Ela mexe com o nosso corpo inteiro. Eu criei esse método de ginástica para isso. Eu não tenho muita paciência para a demora. Então, é rápido. Quando a gente para, Dá uma sensação estranha. Mas tem uma explicação. Tudo que a gente faz aqui, Gera química no corpo. É droga. É um tipo de droga que a gente toma da gente mesmo. Quando para, Sente falta, né? Sente falta. Principalmente do amor, Do abraço, do carinho. E bom, a senhora está vindo, viu? Não suma. Olha, E tudo é sozinha. Tudo ela faz sozinha. Tudo, tudo. Não precisa de ninguém para fazer nada. Exatamente. Por isso que eu venho e me sinto motivada de vir por causa dela, Da dona Sebastião. De todos. Mas, gente, quando passa dos 80, E dá um sorriso desse para a gente. E faz um negócio comigo. Ah, pelo amor de Deus. O que eu vou dizer? Não, deixa eu contar para vocês. Eu achei que eu ia fazer 44 anos esse ano. É 45! Que ônibus, gente. Eu parei nos 43. Eu nem faço essa ponta. Parei, parei. Pira, João. Pira, João. Sinal que está vivo. Sinal que está vivo. É isso aí. Obrigado, Elas. Gente, está morrendo no meio. Gente, um beijo para vocês. Dona Maria está aí firme e forte. Graças a Deus. Amém. E graças a Senhora também. Eu costumo dizer que Deus já deu tudo para nós. O resto é a gente aqui. Comer bem, fazer exercício, cuidar do corpo. Que o universo conspira ao nosso favor quando a gente cuida deste corpo. Porque, independente se foi Deus, se foi o universo, não importa. Mas ele é seu. E se você cuida de você, você cuida dos outros. Não é? É isso aí. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E olha, gente. Tem relógio quadrado, tem relógio redondo, tem relógio retangular. Vou apresentar para vocês os relógios novos. Lembrando que todos os pedidos é no saúdealivre.gmail.com. Inclusive os da Gearbest. Pode mandar para mim, saúdealivre.gmail.com, porque assim vocês conseguem fazer todos os pedidos de vocês. E eu consigo controlar tudo. Nós não vendemos medicamento nenhum, tá? É suplemento para cabelo, para os ossos, para pele, para as unhas. Enfim, para tudo, tá? Fora o exercício que a gente já faz, que faz a gente se sentir muito bem, tá bom? E eu quero agradecer as mensagens de vocês sempre, de verdade mesmo. São mensagens muito carinhosas, de muito elogio, muito amor, muito respeito. E ó, venham para essa praça. A gente está aqui na Avenida Monte Celeste, em frente ao número 365, Vila Santa Maria. É muito fácil chegar aqui, ponto final do ônibus Santana. Vem fazer ginástica neste verão, que vai estar lotado e com muita técnica boa para vocês, tá? Um beijo, bom dia de novo, boa tarde de novo, boa madrugada para você. E que Deus ilumine seu caminho. E que você cuide da sua saúde. E que você respeite seu corpo. Sempre, tá?